E por falar em câmeras de segurança, lembra da história que eu te falei agora há pouco de um rapaz baleado por causa, não de um cavalo, mas de uma égua aqui mesmo em Cambé, uma briga que começou por causa de uma égua o jovem baleado morreu no hospital e hoje o assassino se apresentou à polícia pode rodar Natan Eliel Rivaldi da Silva, de 18 anos, não tinha passagens pela polícia e agora deve responder por homicídio qualificado o crime foi flagrado por câmeras de segurança Natan conversa com um grupo de pessoas a vítima está encostada na parede, a poucos metros dali de repente, Natan chega e dispara várias vezes na cabeça do rapaz William de Souza Vaz, de apenas 18 anos, morreu no hospital depois de 3 dias internado o que chama a atenção da polícia seria um motivo banal para o cometimento desse crime de acordo com as investigações o Natan teria vendido uma égua para William, que meses depois acabou ficando preso aqui na delegacia de Cambé pelo crime de tráfico de drogas nesse meio tempo, o William queria comprar essa égua de volta negociou o animal com o pai do William, pagou uma quantia de 1.800 reais e quando o William saiu aqui da cadeia, resolveu tirar satisfação com o Natan por conta da égua nesse meio tempo então, o Natan foi até o padrasto do William e readquiriu a mula comprou de volta a mula, pagando, segundo a versão dele, os mesmos 1.800 reais para o padrasto do William e quando o William saiu da cadeia, começou a cobrar o Natan essa dívida e o Natan dizendo que já havia pagado para o padrasto do William e segundo o Natan, o William começou a ameaçá-lo se ele não pagasse de novo, ele ia morrer, ele ia matá-lo aí nesse final de semana, ele se encontrar novamente num bar e segundo a versão do Natan, o William teria novamente o ameaçado então ele teria saído do local e alguém falou para ele que ele deveria não permitir ser ameaçado deveria resolver o problema, ele então conseguiu uma arma emprestada e acabou efetando os disparos contra a vítima William a arma usada no crime, este revólver calibre .32 foi apreendido pela polícia, carregado por enquanto, Natan está em liberdade já que se apresentou fora do flagrante, mas deve ficar preso agora a investigação continuará, até para descobrirmos quem emprestou essa arma para ele vamos esperar o laudo, vamos fazer o confronto balístico para ver se de fato os disparos se originaram dessa arma que ele indicou como sendo a que ele teria praticado o crime